Salve, bilhos! Como é que vocês estão hoje? Tudo tranquilo? Espero que sim. Negócio é o seguinte, eu aproveitei que eu acabei de gravar um vídeo aqui pra amanhã sobre bem simples. A gente fez um bem raiz aí, bacana. E eu queria falar com vocês sobre o torneio, porque tem gente falando pra mim aí Me escolhe, me escolhe, te assisto faz tantos anos, por favor, me escolhe, quero muito participar. Gente, não é assim que funciona, tá? Eu já expliquei antes, mas é óbvio que teve gente que simplesmente passou por cima do vídeo e não viu nada. Então, vai funcionar desse jeito, ó. Vocês comentando lá no vídeo de torneio, no vídeo que eu falei que ia ter o torneio, eu quero participar, vocês vão poder participar do sorteio. Os nomes participantes serão sorteados. Eu não vou escolher ninguém, porque é injusto eu ficar escolhendo. E vocês não podem escolher os bays, porque também é injusto. Será tudo sorteado e vocês, através dos seus nomes, representarão os bays. Aliás, é o contrário. Os bays representarão vocês pelos seus nomes. E não! Vocês não podem me pedir pra fazer um bem. Não tem como eu fazer um bem só pra participar do torneio. E também não tem como vocês participarem do torneio rodando o bem seu aí na sua casa. É injusto. Ah, mas Luca, é só eu rodar o meu bem aqui e eu calculo quanto tempo vai e a outra pessoa roda também. Não, gente. Pelo amor de Deus. Aí não tem batalha. Aí eu fico só mostrando vídeos de bays girando por um tempo e outro bays girando por outro tempo. Não é legal isso. E também assim dá pra trapacear muito fácil. Uma pessoa pode fazer o treco girar por um monte de tempo, editar o vídeo. Não, 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 não. Vou repetir. Eu vou sortear o nome de quem vai participar. Serão oito pessoas. Não vou escolher ninguém. Não vou dar preferência pra ninguém. Essas pessoas vão cair com bays aleatórios que serão escolhidos por sorteio também. E aí vai rolar o sorteio, tá bom? Vocês não podem escolher o bem. Vocês não podem usar bays de casa. Eu não vou pegar vídeo de ninguém. Porque vai ficar chato só ficar vendo bays girando. Tem que ter uma batalha legal. E aí, depois de todos os sorteios, que são dois na verdade, eu vou tentar fazer num vídeo só, o torneio rola. E como que vão ser feitos os torneios, Luca? Eu vou usar um site que vai pegar aqueles comentários daquele vídeo que eu falo sobre o torneio. Vai pegar o comentário aleatório. E é assim que serão feitas as, entre aspas, escolhas, né? Assim que será feito o sorteio. É um site que pega um comentário qualquer lá, por sorte, né? Da pessoa, ela é escolhida pra participar, tá bom? Sorteio! Não vou pegar ninguém e falar, ah, você vai participar. Não! Vai depender da sua sorte. Mais nada, tá bom? Espero que tenha ficado claro. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau! Obrigado.